A galera, chique na bota, a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. A última notícia extra, a penúltima notícia da salada de hoje. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês que estão conosco por aqui. Passou a primeira vez, não conhece o canal? Por favor, conheça, conhecendo e gostando, se inscreva, vai nos ajudar a crescer. Líticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Obrigado a todos que estão conosco, aos que chegaram, aos que ficaram, aos que passaram e que trouxeram mais inscritos. Vocês fazem um grande trabalho no canal. Bom, a informação extra, última, que é a última informação extra no caso, e a penúltima notícia de hoje, é com relação à campanha da fraternidade. Eu percebi que isso está dando muita polêmica no Facebook. No Facebook, acho que não tanto, mas pelo menos até onde eu vi, no WhatsApp. O pessoal comentando. E, não sei quem foi que compartilhou, acho que o do grupo da Santa Missa Tridentina, não sei se foi a Amanda, é um bispo aí do Brasil. Eu ainda não tenho o nome dele, eu vi a foto dele, se tivesse como colocar aqui, eu colocava. Eu uso só o celular até então, por isso que não tem como colocar. No caso, não editando o vídeo. Dizendo que os padres dele, as comunidades dele, não vão participar da campanha da fraternidade 2021 da Igreja Católica. E aí, essa madrugada, eu pesquisei no Google, e vi lá, o que me intrigou, porque eu pensei, como que eu vou falar de um assunto que eu não domino, pelo menos parcialmente, o assunto, para ter uma ideia. Tem que ser profundamente, nem parcialmente. Aí eu olhei lá, tema da campanha, aí realmente, o próprio Google já coloca como polêmica. Perdão. Que, aliás, a imagem aqui do celular melhorou, estava com problema, e a garganta também, né? Que bom. Bom, então, voltando. E, realmente, tem lá temas como, parece que liberação do aborto e com relação a LGBT. Então, parece que está sendo voltado para isso. E, eu queria saber, realmente, o que o Papa Francisco pensa disso. Porque não é possível uma coisa dessa, né? Legalização de aborto, e que, no Google, o pessoal fala que são medidas progressistas. Dentro da igreja, então, é, já, isso, é esse assunto aí que, com certeza, já não vem de agora. Já vem de muitos anos, né? Que esse daí vai rastejando, vai caminhando. Quero saber o que os católicos acham disso. A notícia acontece. Vendo o cavalário aparece. Vamos para a última de hoje, eu creio. Chique na bota. Uou! Tchau, tchau.